Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Se você não me conhece ainda, sou André Pontes, do site Coluna da TV. Sejam bem-vindos. Você que nos assiste aqui todos os dias, você que está chegando pela primeira vez, também seja bem-vindo. Bom, gente, no vídeo de hoje vou fazer um convite para vocês, tá? Que é uma live que a Tânia Macedo, Médio Paranormal, que vocês conhecem muito bem aqui no canal, que sempre nos colabora com previsões e informações do mundo espiritual. Ela conta tudo para a gente, viu? E ela vai participar de uma live, na verdade, né? Essa live vai ser com a Paula Barbosa, que é terapeuta holística. Essa live vai acontecer amanhã, segunda-feira, dia 21 de dezembro, às 9 horas e 21 minutos. Olha, interessante, 21 e 21, né? Acho que esse número significa alguma coisa. Então, a Tânia Macedo, né? Que ela é médio, paranormal, ela também tem outra profissão, que é coach especialista em análise comportamental, tá? O Instagram da Tânia, arroba quinta essência, underline Tânia Macedo. O Instagram, a live vai acontecer também no Instagram da Paula, né? Que é arroba paulabarbosa09. Vocês estão acompanhando aqui do lado, tá? O folder certinho. Lá no meu Instagram também, arroba andrepontes, esse que está na tela. Vou colocar todas as informações para vocês lá nos stories. Então, fiquem ligados lá, tá bom, gente? É isso. A live, então, da Tânia Macedo com Paula Barbosa, amanhã, segunda-feira, às 21 horas e 21 minutos, horário de Brasília, tá bom? Então, é isso, gente. O convite está feito para vocês. Fico por aqui e siga no Instagram, arroba andrepontes. Acesse o site, colunadatv.com. Curtam a página do Coluna da TV no Facebook, que sempre tem informações novas para vocês todos os dias. Se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like aqui no vídeo para não perder nenhum vídeo e continue ligado aqui. A gente se vê em outro vídeo, então. Até o próximo, hein?